Olá seres iluminados, olá meus amigos e minhas amigas, eu sou o Marcelo e esse daqui é mais um vídeo para o nosso canal O Mundo dos Cristais Mágicos. Hoje meus amigos eu trouxe outra pedra bem interessante, uma pedra relativamente rara mas se você procurar você acaba encontrando que tem propriedades também muito fortes, muito, muito, muito interessantes que é a Nunderita, vou tentar focar aqui para vocês, essa pedra é de um verde musgo e tem essas marcações mais verde um pouco mais para o claro, as minhas são pequenas porque as pedras maiores não são tão baratas Então essa é a Nunderita e ela tem propriedades muito, muito importantes, muito fortes e eu vou estar deixando aqui uma foto para vocês durante o nosso vídeo Então nós vamos estar conversando sobre as propriedades energéticas e muito mais Vamos para a vinheta e eu volto rapidinho para dar continuidade ao nosso vídeo de hoje Fui! Bom meus queridos, como eu disse no início do vídeo, hoje vamos falar um pouco sobre a Nunderita que é essa pedra extremamente poderosa, muito bonita, vou mostrar aqui a outra para vocês que ela é uma junção, ela é formada através da junção da Andalusita com Epidodo Então ela tem o Epidodo e mais Andalusita formam a Nunderita Sendo que a Nunderita, ela é excelente para limpeza espiritual Pois ela tem a habilidade, a Nunderita, ela tem a habilidade de expulsar toda e qualquer forma de energia negativa que possa estar tentando te afetar ou te afetando Sendo ótima como uma pedra de aterramento O que isso significa? Ela vai te ajudar a permanecer com os pés no chão e tomar as decisões de uma forma mais consciente, de uma forma mais eficaz durante os tempos mais difíceis em nossas vidas Então, se você está se sentindo meio perdido, sem saber qual decisão tomar pode estar utilizando a Nunderita nas suas meditações e ela vai te auxiliar muito no aterramento, muito nas suas decisões Sendo também muito indicada para as pessoas que procuram uma cura espiritual um alívio espiritual, que estejam sendo afetadas espiritualmente por algum problema por alguma energia negativa Então, a Nunderita, você pode estar meditando com ela ou fazendo elixir também com ela Tem vídeos de como fazer elixir aí no canal Só substituir pela Nunderita Então, ela vai te auxiliando para obter a cura espiritual Sendo uma pedra, Nunderita, ligada ao chakra cardíaco E é indicada para superar traumas emocionais, traumas afetivos Nos ajudando assim a expressar todo o nosso amor e todas as nossas formas de amar Também estando associada e ligada à fertilidade, à força E aumenta a nossa habilidade mental Então, ela vai estar desenvolvendo as suas funções cognitivas, mentais Então, a Nunderita, ela auxilia também em toda e qualquer forma de desenvolvimento mental Então, é isso, meus queridos, meus seres iluminados Hoje foi o vídeo sobre a Nunderita Eu espero que vocês tenham gostado de coração De conhecer um pouquinho mais sobre essa pedra Muito poderosa, muito bonita Que, como eu disse, é uma junção de Andalusita com Epidoto E lembrando, se você não for inscrito ainda no nosso canal Venha fazer parte da nossa família O Mundo dos Cristais Mágicos Deixe seu comentário, seu like, seu joinha Que é bem importante para a divulgação do nosso material Que é feito com todo carinho Além de ativar o sininho das notificações E receber todos o aviso, né? De toda vez que tiver um material novo aqui para vocês E nos siga no Instagram Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo E lá eu publico material exclusivo para o Instagram Material que vai acontecer aqui no YouTube É publicado no Instagram em primeira mão E muito mais Então é isso, meus seres iluminados Um grande abraço, gratidão E até o nosso próximo vídeo Fui!